Olá, boa noite! O News das 10 está no ar e a gente começa com uma notícia para quem é fã de música. A cantora Adele divulgou hoje a data de lançamento do novo single. Os fãs já podem fazer a contagem regressiva. Easy On Me, novo single da cantora britânica Adele, vai ser lançado no dia 15 de outubro. O novo hit vem depois de um hiato de seis anos na carreira da cantora. O último lançamento de Adele foi em 2015. Entre os maiores sucessos da carreira da cantora estão as músicas Someone Like You e Rolling The Deep. Turistas estão prestes a ganhar mais uma atração nas alturas. Um deck de vidro a mais de 360 metros de altura é a nova atração da cidade de Nova York. O mirante ocupa os quatro últimos andares do edifício Vanderbilt, o quarto mais alto da cidade, e proporciona uma vista privilegiada da Big Apple. A atração ainda conta com elevadores transparentes, boxes de vidro e instalações de arte permanentes que tornam a visita ainda mais especial. O terraço será aberto para o público no dia 21 deste mês e os ingressos já estão à venda. Eles custam entre 200 e 400 reais. Além disso, quem quiser conhecer o novo ponto de observação vai ter que apresentar comprovante de vacinação contra a Covid-19. E um grupo de pessoas desistiu de usar um toalete que estava ocupado. E olha só por quem! Turistas faziam um safári em um parque nacional indiano quando viram uma leoa, gente, saindo de um banheiro público. Aparentemente, a fera não se incomodou com a presença dos visitantes e continuou parada na porta do local por mais alguns segundos. A gravação curiosa foi feita por um profissional de uma fundação que luta pela preservação da vida selvagem no país. O homem ainda brincou e perguntou se alguém gostaria de usar o toalete naquele momento, mas claro, todo mundo disse não e eu já estaria bem longe dali. O bonsai é uma arte milenar e tradicional nos países do Oriente. São aquelas árvores em miniatura muito apreciadas no mundo inteiro e que podem valer milhões de reais. A arte de apreciar elementos da natureza sobre um recipiente tem um nome em japonês, mas conhecido no mundo todo, bonsai. Mas não foi por aqui que a técnica começou. Foi na China, há cerca de dois mil anos, que o conhecimento passou a ser aplicado. Antigamente, mas isso entre os japoneses. O bonsai era associado à imagem de idosos que apreciavam miniaturas, mas isso mudou completamente. Essa arte, que consegue expressar a harmonia oriental, reconstruindo num simples espaço de alguns centímetros, uma árvore, um jardim, um pedaço de um mundo, vem conquistando cada vez mais admiradores. São árvores que podem passar de mil anos de existência, como este pinheiro, originário do norte do Japão. Ou ainda ter formatos surreais, como este, batizado de dragão azul. Cada obra é única no mundo, e algumas chegam a custar o equivalente a 5 milhões de reais. E para chegar à forma perfeita, um bonsai pode levar anos de cultivo. Até este tronco de pinheiro ficar assim foram 800 anos, por exemplo. A morte de Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, completou 10 anos hoje. Durante a vida, Jobs foi presidente e diretor executivo da empresa, que é considerada a segunda mais valiosa do mundo atualmente. O trabalho dele na empresa começou na década de 70, quando o mundo digital ainda engatinhava. Em 1985, ele chegou a ser demitido da Apple, mas retornou anos mais tarde como consultor e depois virou presidente, salvando a empresa, que estava à beira da falência. Jobs foi diagnosticado com câncer de estômago em 2003 e morreu no dia 5 de outubro de 2011, dois meses após passar o comando da Apple para a Tincu. Se estivesse vivo, Steve Jobs teria 66 anos. Um avião foi transportado por baixo de viadutos em uma cidade indiana. As imagens viralizaram nas redes sociais. A aeronave foi arrematada em um leilão pelo dono de uma rede de restaurantes temáticos sobre aviação. O problema é que a nova compra do empresário ficou presa por alguns minutos em um viaduto. O avião foi comprado para ser transformado em um novo restaurante da franquia do comerciante indiano. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Norte identificaram pela primeira vez pegadas de dinossauros no estado. Os vestígios foram encontrados na Fazenda dos Pingos, próximo ao município de Açú, que fica a 200 quilômetros da capital natal, e são de duas espécies diferentes. Um ornitópode, que tinha as patas parecidas com as aves e chegava a 8 metros de comprimento, e um saurópode, os famosos dinossauros pescoçudos, com 12 metros de altura. Segundo os pesquisadores, os animais habitaram o estado há cerca de 120 milhões de anos. As duas espécies identificadas se alimentavam apenas de folhas. Um dos maiores cometas já descobertos está vindo em direção à Terra e deve se aproximar ainda mais nos próximos 10 anos. O corpo celeste tem 150 quilômetros de diâmetro, mas não vai colidir não com o nosso planeta, a gente pode ficar tranquilo. Ele é 30 vezes maior do que os cometas geralmente vistos pelos astrônomos. E foi detectado pela primeira vez em 2014, mas só agora os cientistas, um deles brasileiro, conseguiram identificá-lo. Na próxima década, os astrônomos poderão observá-lo mais de perto e ele vai chegar mais pertinho da Terra no dia 21 de janeiro de 2031. Um idoso quase foi atropelado na calçada enquanto caminhava na Índia. O homem atravessou a rua tranquilamente e já estava na calçada quando um caminhão de entregas invadiu a via de pedestres e passou raspando por ele. Um pneu que se soltou do veículo chegou a atingir a perna do idoso. Algumas motos estacionadas ficaram completamente destruídas no incidente. Segundo testemunhas, o caminhão perdeu o controle depois de se chocar contra um muro. Por sorte, ninguém ficou ferido. Um grupo de cinco amigos recriou uma foto tirada quando eles tentavam entrar num show dos Beatles nos Estados Unidos. Os colegas fugiram da escola para ir ao show da banda britânica que estava em uma turnê no país. Mas eles não conseguiram entrar no local da apresentação. Foi quando o Ringo Star fez o clique dessa turma que estava dentro do carro. Agora, 50 anos depois, Ringo publicou a foto dos jovens e mobilizou os seguidores para descobrir a identidade deles. O grupo foi achado e o resultado foi esse reencontro. Tartarugas estão ocupando as praias da Amazônia e se preparando para a maior desova do mundo. Esse espetáculo da natureza é protegido, inclusive, pela polícia. Entre setembro e outubro, milhares de tartarugas deixam a proteção das águas do rio Guaporé em Rondônia. E em bando, fazem o reconhecimento do local para a desova nas praias, promovendo um grande espetáculo da natureza. Quando o sol sai pela manhã, as fêmeas ficam na margem do rio por um longo tempo até se sentirem seguras de ir para a areia em busca de um local para desovar. E normalmente, aguardam anoitecer, evitando assim o calor da areia, que durante o dia dificulta a postura. E a escuridão acaba protegendo as tartarugas dos perigos. O momento da desova é um momento onde elas estão extremamente vulneráveis, né? É o momento mais vulnerável da vida delas. Principalmente quando elas estão desovando, que a gente costuma dizer que elas entram em transe. Você pode mexer na tartaruga que ela não vai fazer nada. Ela está em transe ali e desovando. Então elas estão extremamente vulneráveis a qualquer tipo de predador. Esta é a maior desova de tartarugas do mundo, segundo os pesquisadores. A previsão é que cerca de 100 mil quelônios subam até as praias para desovar. A expectativa é que cerca de 100 milhões de ovos sejam colocados até o final deste mês. No ano passado a gente já ficou bem surpreso com a quantidade que houve de desova. Agora esse ano é fora do comum. É um espetáculo que não dá para descrever. Coisa fora do normal, mas gratificante de saber que a gente está fazendo esse trabalho e está havendo todo esse sucesso. A previsão é que no final de novembro aconteça a eclosão e até o início de dezembro comece a soltura dos filhotes. Durante este período, a fiscalização também aumenta, uma vez que grande quantidade de quelônios atrai a caçadores que comercializam ovos e a carne das tartarugas. Na China, turistas passaram por apuros em uma ponte. Dezenas de pessoas caíram na água depois que uma ponte suspensa se rompeu em Renan, na região central do país. Testemunhas e equipes do parque onde a estrutura fica ajudaram os turistas a saírem do rio, que tem mais de um metro e meio de profundidade naquele trecho. Autoridades interditaram a atração para investigar a causa do rompimento. Felizmente, ninguém ficou ferido. E um foguete transportando uma atriz e um cineasta da Rússia decolou hoje para a Estação Espacial Internacional. Eles vão ter a missão de rodar o primeiro filme no espaço. O foguete partiu de uma base no Cazaquistão. A dupla está acompanhada de um astronauta veterano. E eles vão ter 12 dias para filmar o longa-metragem chamado de O Desafio. A história é sobre uma médica convocada às pressas para salvar um tripulante com problemas cardíacos. De olho no fogão e outro na conta bancária. Muita gente aproveitou receitas tradicionais criadas por tias, avós, para obter uma renda extra durante a pandemia. Durante a pandemia, muitas pessoas foram obrigadas a ficar em casa por causa do novo coronavírus. Enquanto isso, outras aproveitaram para trabalhar e fazer a roda da economia girar. Os serviços de entrega se popularizaram e ajudaram novos empreendedores a pegar carona num negócio que ainda vai longe. E quem tinha uma receita de sucesso na família, tentou ganhar dinheiro vendendo comida caseira e entregando pelo serviço de delivery. A ONG Aldeia do Futuro, na Zona Sul de São Paulo, oferece de graça cursos profissionalizantes de culinária e confeitaria. A Adara aprendeu a cozinhar e pretende resgatar um negócio de família. Minha família já teve uma lanchonete quando era mais nova. Hoje em dia a gente não tem mais, mas pode ser que futuramente a gente volte a abrir. A Glaucia está atenta para colocar mais tempero no futuro. Ela já trabalha com beleza e pensa em agregar a culinária no trabalho diário para engordar o bolso. Geralmente eu faço um bolinho de pote ou uns doces mais aprimorados. Aí eu estou fazendo, o cliente pede, vou lá, entrego. Segundo a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o delivery faturou 18 bilhões de reais no ano passado. E com a consolidação do serviço de entregas, 2021 deve fechar com faturamento de 19 bilhões e 300 milhões de reais. O pudim do Adriano também vai para os restaurantes, mas 70% das vendas são de quem faz o pedido para ser entregue em casa ou no trabalho. Muitos dos consumidores souberam desta delícia pelo irmão do Adriano, muito conhecido nas redes sociais. Ele criou um negócio mágico, o produto é o melhor pudim do mundo, aonde passa ele causa estrago. Todo mundo surta, todo mundo acha a melhor coisa que já comeu na vida. Como meu irmão mora fora do país, então a gente fez agora nesse ano uns testes lá fora e a ideia é levar a marca para os Estados Unidos. Cientistas alertaram para o risco de derretimento de geleiras controladas pela Índia. De acordo com pesquisadores da Universidade da Cachimira, o nível de gelo recuou mais de 50 metros em apenas 3 anos. Os especialistas afirmaram que a maior geleira do Vale da Cachimira também está recuando a uma taxa alarmante. E motoristas ganharam, digamos que uma lavagem grátis ao passar por uma avenida na China. Os condutores tiveram que reduzir a velocidade para passar pelo enorme jato de água produzido pelo rompimento de uma tubulação. A coluna alcançou mais de 30 metros de altura e assustou quem passava pela região. O incidente provocou lentidão no trânsito de uma avenida bastante movimentada que fica em Chongqing, no sul do país. O cano do sistema de abastecimento foi rompido durante as obras no terreno, ao lado da via. E a China proibiu as redes sociais de divulgarem rankings de popularidade baseados em curtidas e comentários. É uma tentativa de acabar com o que o governo chinês chama de culto às celebridades. A dançarina Li Shengxi ensaia para uma competição de dança em Nantong, no leste da China. Formada numa universidade de elite de Pequim, aos 26 anos de idade, Shengxi sonha em ser uma grande atriz. Para isso, vinha participando de alguns programas de ídolos, um gênero que acabou sendo proibido pelo governo chinês. Acho que a proibição faz parte desse tipo de indústria. Recentemente, o Partido Comunista restringiu as redes sociais de publicar rankings de acordo com a popularidade dos artistas. O governo chinês quer reprimir o culto às celebridades no país. Agora, os sites só podem publicar listas que classifiquem obras como música, filmes e programas de TV sem destaque para comentários. Em um país onde os jovens têm poucos meios de influenciar a vida pública, os criadores de conteúdo para fãs acabaram caindo de vez na mira do órgão regulador chinês. Mas para influenciadoras como a dançarina Shengxi, que tem 200 mil seguidores nas redes sociais, as restrições são encaradas como uma chance de reinício. Na verdade, não estou muito preocupada com isso. Quando ondas gigantes batem as costas, o ouro deixado para trás brilha muito mais. E você, o que achou dessa medida polêmica? Conta para a gente. É só mandar uma mensagem para o WhatsApp da Record News. Eu vou falar o número 1133005555. Eu vou repetir. 1133005555. Eu espero a sua participação. E uma pessoa teve muita sorte de sobreviver à queda de um avião. Um monomotor bateu em uma afiação de luz logo após decolar e acabou caindo no asfalto. O acidente aconteceu depois que o piloto decidiu levantar voo em uma rodovia durante um festival no estado do Texas, nos Estados Unidos. Felizmente, o homem escapou somente com ferimentos leves e nenhuma pessoa que estava no solo foi atingida. O único prejuízo mesmo foi material, já que o avião ficou bastante danificado. E um fazendeiro da Alemanha ganhou a competição europeia de pesagem de abóbora. A vencedora tem 744 quilos. A abóbora gigante precisou ser levada até a balança com a ajuda de uma refrescavadeira. O agricultor responsável pelo plantio e colheita ganhou um prêmio equivalente a 4.600 reais em dinheiro. Uma abóbora gigante como essa demora cerca de 130 dias para crescer. E apesar de ter conquistado o troféu, a abóbora alemã não bateu o recorde mundial de 2016 com um legume que pesou mais de uma tonelada. Perder 15% ou mais do próprio peso ajuda a controlar, em alguns casos, até a reverter a diabetes. Pelo menos é o que diz um novo estudo. A Zilda tem 69 anos e sofre com diabetes tipo 2 desde os 19. Recentemente, ela viu a balança despencar dos 90 para os 62 quilos. Como? Ela também faz uso de vários medicamentos, entre eles, dois tipos de insulina. Mas não tem dúvidas, manter uma vida sem excessos tem sido fundamental para evitar que a doença piore. Pacientes com diabetes tipo 2 e diagnosticados com obesidade têm um motivo a mais para buscar uma alimentação saudável e a prática de exercícios físicos regulares. Um estudo publicado em uma das revistas mais conceituadas da área científica aponta que reduzir o peso em 15% ou mais ajuda no controle da doença e, em alguns casos, até na remissão dela. Ou seja, o diabetes pode ficar inativo. A conclusão veio depois da análise de mais de 100 pesquisas feitas nos últimos 50 anos. Hoje, só no Brasil, mais de 12 milhões de pessoas sofrem com a doença. Um dos coordenadores do estudo explica que estes números podem ser reduzidos se a doença passar a ser tratada de outra forma. O que a gente propõe aqui é uma mudança de diretrizes de conduta para todas as sociedades que cuidam de diabetes e obesidade no mundo, para que a primeira opção que a gente tenha para tentar, a primeira arma terapêutica para colocar o diabetes sob remissão é a perda ponderal efetiva mais do que, no mínimo, 15%. Quanto maior a perda de peso, melhor. Uma estrutura histórica vai ter que passar por reforma depois de ser atingida por um incêndio. Testemunhas acompanharam espantadas enquanto a estrutura conhecida como ponte de ferro queimava em chamas. A construção liga dois bairros separados pelo rio Tibre, em Roma, na Itália, e foi erguida em 1863. As imagens mostram pedaços da ponte caindo no rio enquanto bombeiros tentam controlar o fogo. O trânsito de carros e a navegação pelo rio foram interrompidos. Uma investigação foi aberta para que se descubra o que pode ter causado o incêndio. A ponte vai passar por reparos e só será reaberta daqui a alguns meses. Uma motorista passou mal ao volante e causou um grave acidente. Um automóvel ficou fora de controle e bateu em três carros antes de partir em direção ao meio-fio e atingir pessoas e veículos. A cena assustadora aconteceu na província de Xanchin, no leste da China. A condutora que provocou o acidente está grávida e sofreu um mal-estar ao volante. Duas pessoas foram hospitalizadas e uma delas segue em estado grave. O caso está sendo investigado pelas autoridades. Um festival tradicional coloriu o céu de uma cidade. Centenas de balões de ar quente levantaram voo ao mesmo tempo na abertura da 49ª edição do Festival de Balonismo de Albuquerque, no estado do Novo México, nos Estados Unidos. Figuras divertidas, como animais e personagens de filmes, fizeram parte da festa que espera atrair cerca de 900 mil pessoas, segundo os organizadores. Mais de 580 balões deverão subir aos céus durante o evento, que só termina no próximo domingo. O festival de balões de Albuquerque deixou de acontecer nos últimos dois anos por causa das restrições impostas pela pandemia. Um animal acabou com a alegria de um garoto, que estava muito orgulhoso do que tinha feito. O menino pescava com o pai na cidade de Palm Coast, no estado da Flórida, e ficou todo animado quando percebeu que tinha afisgado um peixe. O pai incentivou bastante o garoto e orientou para que ele usasse a força e lidasse sozinho com a situação. Mas o que ninguém esperava era que um jacaré iria surgir e pegar o fruto da pescaria. Para piorar, o animal ainda levou a vara de pescar, acabando de vez com a alegria do menino, mas proporcionando esse momento que ele jamais vai esquecer, né? O ator William Shatner, que ao longo de décadas interpretou o Capitão Kirk na série Jornada nas Estrelas, vai finalmente conhecer o espaço. Aos 90 anos de idade, Shatner será a pessoa mais velha a viajar para fora do planeta. Tudo foi organizado pela empresa de turismo do bilionário Jeff Bezos. O lançamento está previsto para 12 de outubro. Na série de TV, Shatner iria onde nenhum homem jamais esteve. A viagem vai ser rápida, vai durar cerca de 10 minutos. Passageiros e tripulação viveram momentos de tensão no início de um voo. A turbina de um avião começou a pegar fogo depois de atingir um pássaro no momento da decolagem. O comandante decidiu cancelar a partida e mandar que todos deixassem imediatamente a aeronave. Comissários alertaram que as bagagens deveriam ser abandonadas, mas alguns passageiros descumpriram a ordem, o que aumentou o tumulto. Finalmente, todos saíram pelas rampas infláveis usadas em casos de emergência. O incidente aconteceu no aeroporto de Atlantic City, no estado de Nova Jersey, e o voo tinha como destino Fort Lauderdale, na Flórida. Bombeiros controlaram o incêndio rapidamente e somente duas pessoas sofreram ferimentos leves no incidente. Agora eu te faço um convite. Daqui a pouquinho, logo depois da Fazenda 13, a gente tem um encontro marcado aqui na Record News com a Fazenda News. Um programa que vai mostrar tudo o que acontece no reality, com debate inteligente, análises e entrevistas com especialistas ao vivo. O News das 10 fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho